Olá gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Cal e eu tô aqui hoje pra gente conversar sobre séries antigas que já foram finalizadas ou canceladas que eu gostei bastante de assistir. Mas antes de irmos direto a quais são essas séries, eu quero pedir pra que você se inscreva no canal caso não seja inscrito e também caso venha gostar do vídeo não esqueça de deixar um like e de compartilhar com algum amigo. Pensar em gravar esse vídeo me trouxe uma certa nostalgia ao fazer a minha listinha de séries que eu curtia bastante e que também de certa maneira sinto saudades. Mas me conta sobre você, qual série antiga que já foi finalizada ou já foi cancelada que você gostava muito de assistir? Deixe ali nos comentários e vamos conversar sobre. A primeira série que eu gostaria de trazer aqui pra vocês é Awkward, que por sinal temos o serviço Paramount que tem como assinar lá pelo Prime Video, como um dos canais do Prime Video. Eu adorei, mas eu não curti muito que lá só temos a série dublada, porém, todavia, entretanto, se você curte assistir séries dubladas então vai lá com tudo que tem disponível Awkward no canais dentro do Prime Video, o canal se chama Paramount. A série estreou em 2011 e conta a história da estudante Jenna Hamilton, que não chamava muita atenção dos outros estudantes mas após sofrer um acidente bizarro, todo mundo passa a pensar que ela é uma suicida e aí, de uma certa maneira, até bastante problemática, ela acaba ganhando atenção e também não de um modo muito positivo. E ainda por cima, ela se apaixona pelo garoto mais popular da escola e eles acabam meio que namorando a escondida, porque ele tem vergonha dela e ao mesmo tempo também ela passa por diversas situações constrangedoras, tanto com os pais, quanto com os amigos. A Jenna é uma personagem muito legal, mas eu acho que o que eu mais gostei da série é a Sage, que é a vilã ela é uma ótima vilã, eu gosto bastante da atriz que faz a Jenna, eu acho que ela faz péssimas escolhas do decorrer da série por sinal, né, eu sou Tim Jake, apesar de que o Jake com a Tamara fica bem melhor porque a Tamara, que é a melhor amiga dela, também é sensacional. É uma série que eu gostei muito de assistir e é engraçada, por mais que tenham algumas questões problemáticas, principalmente devido ao ano, né, em que ela estreou ainda assim é uma série muito legal, muito divertida. Um dos atores que faz o Matty, né, o que fez o Matty em Awkward ele tá fazendo Good Trouble também, ele fez o final da primeira temporada e ele tá no comecinho da segunda, o que eu posso dizer porque estou no comecinho da segunda de Good Trouble. E eu gostava muito de Awkward, era uma das minhas séries adolescentes preferidas e eu super, super recomendo. E eu quero saber se você já assistiu Awkward e o que você achava dela. A próxima série que eu gostaria de conversar sobre é Cult. A série estreou em 2013 e trata do jornalista Jeff Sefton que é interpretado, ou melhor, que foi interpretado pelo Matthew Davis, o nosso querido Alaric de The Vampire Diaries, The Originals, agora em Legacies. O ator parece ser uma pessoa curiosamente desprezível em algumas opiniões, mas ainda assim eu sou muito apegada ao Alaric. Alaric pra mim é um dos melhores personagens de The Vampire Diaries, é uma pena mesmo o ator não comparecer, né, não ser tão bacana quanto o personagem mas ainda assim o Jeff, ele é interpretado por este ator que ele tá investigando o desaparecimento do irmão dele e nesse rolê ele descobre o submundo do programa de televisão Cult e principalmente de seus fãs obsessivos. Reviravoltas cruéis mostram que muitas pessoas são capazes de tudo inclusive de matar. O que mais é interessante pra mim aqui nessa série é a questão do culto, né que é um tema que sempre me interessei bastante porque, enfim, desde o Maison e toda essa questão em torno dele e outros cultos também espalhados. Outro filme, por sinal, que eu assisti de culto é Midsommar, então tem meio essa pegada bem relacionada ao tema. Então pra quem tem interesse nisso já é bem legal a série. Só que outra coisa também que é interessante é a questão da realidade versus ficção. Se às vezes as pessoas não podem confundir os seus personagens, né, os atores podem não confundir os seus personagens com ações na vida real e, enfim... E também temos uma atriz que faz The Hundred e uma que fez Gotham. A próxima série é Underemployed, que estreou em 2012 e trata de cinco adolescentes recentemente graduados que acabaram se tornando amigos íntimos durante a faculdade. A princípio a gente acompanha a história deles cheia de sonhos, ambições, metas super ousadas para o futuro, mas obviamente, né, a vida não é necessariamente como a gente imagina. Temos a atriz que fez a Eve em Lucifer, temos uma atriz de Riverdale, tem outra que fez Fear the Walking Dead, o belíssimo Diego Boneta de Scream Queens e Luiz Miguel e também temos um ator de How to Get Away with Murder. Pra mim, Underemployed é uma série muito, muito, muito gostosa de assistir, assim como Ockard era uma das minhas séries deste gênero, mais adolescente, jovem e adulto, mais legal, eu achava muito interessante, até porque quando eu assisti ela, eu tava muito naquela vibe faculdade, então eu via eles passando pelo que tinha o pós, né, então era interessante compreender como as coisas realmente aconteciam ou como elas deixavam de acontecer e a gente tinha umas ilusões meio mirabolantes sobre como seria o nosso futuro. A próxima série que eu quero conversar com vocês e que eu imagino que tenha muita gente que goste, porque temos a Rachel Billson, de DLC, que é The Heart of Dixie, que era uma série muito amorzinho pra mim, uma das minhas séries favoritas também. Apesar que, né, todas aqui deste vídeo são séries que eu curti bastante assistir, mas com certeza The Heart of Dixie é uma das top, assim, uma das melhores histórias de todas que estão aqui. A série estreou em 2011, conta sobre uma médica nova-iorquina que já tá meio assim, sobre o futuro, já tá meio confusa sobre como as coisas serão, né, daqui pra frente, e aí ela decide aceitar a proposta de uma pessoa de uma cidadezinha, um desconhecido de uma cidadezinha e trabalhar com ele, né, exercendo a medicina em um pequeno consultório. E essa cidade é uma pequena cidade do interior do Alabama. E que tem um prefeito maravilhoso, se não o melhor ou um dos melhores personagens de toda a série. Heart of Dixie é uma série muito romântica, muito gostosinha, muito engraçada e que vale a pena demais ser assistida. Eu não sei como é mais possível agora encontrar ela, mas se eu souber de alguma coisa, eu vou colocar lá no Instagram sobre essas séries, onde eu vi elas, pra vocês darem uma olhadinha. Então me sigam lá no Instagram já, aproveitando aqui um momento pra pedir que você me siga lá no Instagram pra gente continuar conversando. A próxima série se chama Ringer ou A Usurpadora versão americana. A série estreou em 2011 e conta sobre a Bridget, que acabou presenciando um assassinato, e aí ela vai passar um tempinho com a irmã dela, que mora em Nova York, irmã gêmea por sinal. Só que aí ela descobre que a irmã dela também tem uma vida bastante peculiar, bastante perigosa. Então no fim das contas ela tá fugindo do assassinato, porque ela ficou com medo, né, do que ia acontecer com ela e tá indo meio que pra uma situação bastante semelhante. Pra mim o ponto alto dessa série com certeza é a questão usurpadora, que me trouxe uma nostalgia ao assistir essa série, mas também por ter duas atrizes maravilhosas, que é a Sarah Michelle Gellar e a Zoe Dutch. A penúltima série que eu gostaria de falar com vocês aqui, que eu realmente gostei muito de assistir, que eu ri. Eu ri tanto com essa série, gente. Eu não sei se vocês já assistiram, eu sei que pouquíssima gente assistiu aqui no país, mas eu vou ter que recomendar, principalmente pra quem gosta de uma boa novela mexicana com comédia, é telenovela. A série estreou em 2015 e ela retrata os bastidores de uma novela tipicamente mexicana, fictícia, que acontece em Miami. E também acompanha o cotidiano da estrela da novela mexicana, que não fala espanhol. Nessa série temos a linda Eva Longaria e o melhor Shazam já encontrado, Zachary Levy. A última série, mas não menos importante, que eu gostaria de trazer aqui, e que por sinal tá disponível na Globoplay, então se você tem assinatura da Globoplay, dá uma procuradinha lá pra ver se te interessa. E também, presta bem atenção no que eu vou falar aqui sobre ela, porque ela vale super a indicação, é Black Box. A série estreou em 2014 e conta a história da renomada neurocientista Catherine Black, que sofre de transtorno bipolar. Então nessa série a gente acompanha a médica tentando balancear sua vida pessoal e profissional, cuidando dos seus pacientes enquanto luta contra os seus próprios transtornos, pra tentar mantê-los mais discretamente e escondê-los das outras pessoas. Um aspecto muito interessante dessa série, pra mim pelo menos, foi que é muito legal ver os casos dos pacientes, entender que nem sempre um caso pode ser uma questão mais psicológica, mas sim ter uma coisa bem mais física. E durante a série, em muitos momentos ela tenta provar isso, né, que tem questões físicas, às vezes até um tumor no cérebro, alguma coisa que pode causar determinados comportamentos, e não só questões psicológicas para se tratar com terapia, enfim. Foi uma experiência muito legal assistir essa série e eu quero logo logo assistir novamente ela, porque ela é bem curtinha, tem pouquinhos episódios, e como eu disse, está disponível na Globoplay. Essas são as séries que eu gostaria de conversar com vocês, sobre séries antigas que eu gostei muito, são meus xodozinhos, e eu quero saber se vocês já assistiram elas, se não, se tem vontade, enfim, não são séries muito fáceis de encontrar, mas eu acredito que... Mas pelo menos duas, né, no Paramount e na Globoplay já temos aí para vocês assistirem, mas as outras, procurem aí quem sabe se vocês se interessarem ou me contem se vocês já assistiram. E se não, qual delas vocês gostariam de assistir? Eu acredito que era isso que eu queria conversar com vocês por hoje, muito obrigada por ter assistido ao vídeo, não esqueça de se inscrever no canal, de deixar um like, e também de compartilhar com um amigo que você gostaria que assistisse uma dessas séries aqui com você. Muito obrigada novamente, eu vejo vocês no próximo vídeo, um grande beijo, tchau, tchau!